Nesse vídeo, o nosso papo vai ser sobre anticoncepcionais. Esses dias me perguntaram se é necessário parar a anticoncepcional de vez em quando para o corpo dar uma descansada ou para limpar o útero. Essa é uma dúvida muito comum, porque popularmente se diz entre as pessoas que de vez em quando tem que parar mesmo o anticoncepcional, senão depois vai ter dificuldade de engravidar depois. Que as pessoas precisam de realmente dar uma limpada, uma desintoxicada, que o corpo precisa descansar do anticoncepcional. Essas são frases muito normais da gente escutar entre as pessoas. E muitos de nós tivemos também essa crença durante muito tempo e ficamos na dúvida se realmente é necessário parar ou não. Então, veja bem, o primeiro ponto é responder. Precisa de parar o anticoncepcional de vez em quando para o corpo descansar? Não, a resposta é não precisa. Precisa de limpar o útero, parar o anticoncepcional para limpar o útero? E a resposta é também não, não é necessário. O corpo não fica cansado do anticoncepcional e também não fica sujo do anticoncepcional. Mas, como eu disse a vocês, traz uma série de outras questões que a gente precisa de deixar claro aqui. O corpo pode te dar alguns sinais que a gente vai notar que existe uma tolerância em relação àquele anticoncepcional. Então, às vezes, quando a pessoa pensa em parar para dar uma descansada, talvez ela está se referindo a isso, entende? Será que o corpo já está acostumado? Será que já tem uma tolerância definida aí? E no caso do anticoncepcional, a gente consegue identificar se tem essa tolerância, se tem essa necessidade de trocar de método contraceptivo. E um dos sinais mais comuns que vai acontecer é a mulher começar a ter sangramentos de escape. O que significa isso? Entre uma menstruação e outra, ela sangra. Às vezes, bastante, às vezes só um marronzinho, às vezes alguns dias com bastante pouquinho, mas é um sangramento fora do momento correto, né? Entre as menstruações. Esse escape, ele pode ser um indício de que o anticoncepcional não está sendo legal para o organismo daquela mulher. Significa que toda vez que houver escape, é isso? Não. Veja bem, em relação ao escape, como é que a gente vai trabalhar para analisar esse escape? Está acontecendo direto ou está acontecendo só de vez em quando? Há quanto tempo que começou a dar esse escape, desde quando ela toma o anticoncepcional? Então, por exemplo, ela está começando a fazer o tratamento com anticoncepcional. Esses sangramentos vão ser normais até o sexto mês. Depois de seis meses, já deu tempo do corpo se adaptar ao medicamento e esses escapes precisam parar. Então, tem dois anos, tem três anos, tem dez anos que ela toma, agora começou o escape, é um sinal de alerta que acende e aí deverão ser analisados outros fatores. Por exemplo, ela está muito estressada? O estresse pode, o estado emocional de estresse pode afetar o cortisol no organismo e pode, sim, afetar nos escapes menstruais. Outro fator que deve ser analisado, engordou ou emagreceu consideravelmente? Porque a alteração do peso corporal, a alteração de gordura e massa muscular pode afetar nesses escapes menstruais também. Agora, ela está lá tomando o anticoncepcional há muito tempo, nunca tinha tido escape ou só teve lá no comecinho e estava super adaptada e aí não engordou nem emagreceu, está normal o nível de estresse, né? Não aumentou nem diminuiu, está normal a pessoa e está tendo escape? É um forte indício de que existe uma tolerância do organismo. Não é que o útero está sujo e não é que o corpo está cansado, mas ele entra num processo de tolerância por conta dos hormônios, né? É uma ação hormonal e aí é necessário, pode ser necessário fazer a troca desse anticoncepcional. Não é você que vai trocar, tá certo? É muito importante que você observe o sintoma para orientar. Olha, isso daí pode ser normal, você ganhou peso ou você perdeu peso ou você está muito estressado, pode acontecer. Vamos observar. Se esses escapes continuarem acontecendo, vai ser necessário você ir lá no médico para trocar o anticoncepcional. Muitos médicos só trocam e muitos que são mais prudentes pedem exames hormonais para verificar se tem alguma alteração hormonal, se tem algum cisto no ovário, se tem algum mioma, se tem algum motivo para aqueles escapes fora da adaptação do anticoncepcional. Por isso ela tem que ir no médico, não é a gente que vai resolver isso lá na farmácia. Um outro detalhe é, os anticoncepcionais, eles são divididos, né? A gente tem aqueles que têm 21 comprimidos, a gente tem aqueles que têm 24, a gente tem os que têm 28. Então, quando a pessoa toma aquele anticoncepcional que é 21 dias, ou aquele que são 24 dias, porque tem algumas pílulas que não tem nada ali, né? Só para a mulher não esquecer. Mas aquele do ciclo de 21 dias e a mulher começa a emendar uma cartela na outra, pode ser que dê escape mensual. Por isso, o excesso de emendar uma cartela na outra pode dar escape. E lembrar que tem aqueles que têm 21 comprimidos e mais alguns comprimidos que vêm até de outra cor na cartela. E aqueles de outra cor na cartela, eles não têm princípio ativo. É só para a mulher não esquecer, entende? Ela vai emendar uma na outra e ela vai ter aquela pausa, só que tomando um comprimido. Então, quando ela emenda essa cartela, ela precisa não tomar esses comprimidos que não têm hormônios, senão vai dar escape, entende? Então, esses fatores precisam ser observados para justificar o escape, ok? Então, o fator escape precisa ser analisado antes da troca do anticoncepcional. E pode sim indicar que o organismo está tolerante. Aí, nesse caso, não é necessário ela parar, é só ela mudar de anticoncepcional. Em relação a sujar o útero, pode ser que a mulher sinta que ela tem alguma intoxicação por causa disso, né? Às vezes, a mulher tem aquele sentimento, nossa, eu tomo esse anticoncepcional há tanto tempo, eu preciso dar uma limpada. Para essas mulheres que têm essa crença, ela não precisa parar o anticoncepcional. Você pode auxiliar essa mulher indicando que ela use um repositor de flora, por exemplo. Por quê, gente? Porque no mecanismo de ação do anticoncepcional, é necessário que as bactérias da flora intestinal estejam atuando de uma forma harmônica. Porque parte da absorção depende da fermentação dessas bactérias. Por isso que é importante a gente indicar de vez em quando um repositor de flora, ou quando a mulher usa um antibiótico, é legal que ela faça uma reposição da flora dela, porque o antibiótico destrói a flora e pode afetar na eficácia, na hora da absorção, de parte desse conteúdo que tem no medicamento anticoncepcional. Tá certo? Mas parar de tomar para desintoxicar não é necessário, não suja. Para finalizar, quero aproveitar para falar dessa interação entre o antibiótico e o anticoncepcional. Muitas mulheres têm medo de tomar antibiótico e afetar a eficácia do anticoncepcional. E eu quero dizer para vocês o seguinte, tem algum fundamento isso? Tem, mas não tem comprovação científica, registros de mulheres que engravidaram porque estavam tomando anticoncepcional e tomaram antibiótico. A gente sabe de casos isolados, né? Ah, tem uma cliente lá da farmácia que passou 15 dias tomando amoxilina e acabou engravidando. Ah, tem uma pessoa que eu conheço, minha prima, a vizinha do meu pai, enfim. Sempre tem algum caso isolado que a gente ouve dizer que a mulher estava tomando anticoncepcional certinho e engravidou porque tomou antibiótico. Existem esses casos e o fundamento para isso é exatamente por causa do anticoncepcional necessitar do antibiótico para ser absorvido. Quando a gente toma o anticoncepcional, parte dele já é diretamente absorvida e parte dele vai passar por um processo que a gente chama de recirculação enteroepático. Ele vai para o fígado e volta para o intestino. E nessa ida e volta é necessário que haja bactérias ali para fazerem um processo fermentativo e auxiliarem na absorção. Logo, quando a gente toma antibiótico, ele afeta essas bactérias da flora e pode sim reduzir a eficácia. Mas não corta o efeito porque parte do medicamento já vai ser absorvida sem a necessidade dessa flora. Mas pode acontecer. Para mulheres que são mais férteis, pode acontecer sim de engravidar. A gente só tem comprovação científica de antibiótico que corta o anticoncepcional na família das rifamicinas. Porque elas têm vários mecanismos que afetam a absorção do anticoncepcional. E não só esse de atacar as bactérias que são da microbiota e que são necessárias para a absorção do anticoncepcional. Então, vale a pena indicar repositor de flora para quem está tomando antibiótico? Vale. Vale a pena para repor de fato a flora. Vale a pena quando a pessoa apresenta diarreia. Vale a pena quando a pessoa apresenta vômito. E sempre vale a pena quando é mulher. Quando ela tem que usar esse repositor? Durante o uso do antibiótico. E pelo menos 5 dias após terminar o antibiótico. Certo? Então, está tomando amoxilina, está tomando azitromicina, já começa a utilizar um repositor de flora. Qualquer um que seja. As minhas preferências de indicação são os lactobacilos presentes na enterogermina, os fungos presentes no floratil e os lactobacilos acidófilos, que são muito bons para a microbiota, inclusive vaginal. Então, lactobacilo é bom porque é bactéria. Entende? No caso do floratil, ele é fungo. E o antibiótico destrói mais a flora bacteriana do intestino do que a microbiota, no caso dos fungos. Entende? Então, eu gosto desses. Mas o que você vai indicar? Está tomando antibiótico, já começa a tomar o repositor de flora. Acabou o antibiótico, continua mais pelo menos 5 dias. Está certo, pessoal? Ah, e para finalizar, falar para vocês, se o anticoncepcional for injetável, a mesma coisa. A diferença, o anticoncepcional injetável, quando ele é hormonal, quando ele tem os dois hormônios, o mecanismo de absorção também vai precisar de passar por essa recirculação heteroepática. Ele vai para a corrente sanguínea e vai passar lá no fígado e vai ser jogado parte dele lá no intestino. Então, mesmo se for injetável, é importante o anticoncepcional ser injetável. É importante utilizar o repositor de flora. Está certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, coloque aí que eu vou responder para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.